Música Mais uma etapa do Programa Municipal de Educação Ambiental foi concluída na última semana. A versão preliminar do programa foi apresentada em audiência pública no Centro de Estudos Ambientais. Nós estamos dentro de uma área verde maravilhosa, nós temos 80% de mata atlântica, então a gente precisa saber lidar com esse meio ambiente. Nós temos um ambiente marinho, terrestre e nós não sabemos efetivamente como lidar. Então esse plano vem para isso, para ajudar na construção, na elaboração e levar isso para dentro da escola, para as comunidades, para todo mundo, porque o programa não é único do município, ele não é do IMAR, ele não é da Prefeitura, ele é de toda uma população. O programa está sendo elaborado em conjunto pela empresa ME Engenharia Ambiental e o Instituto do Meio Ambiente de Angra do Geis, o IMAR. Na audiência, todo o processo de construção do programa ganhou destaque. Hoje nós estamos apresentando o programa para a comunidade, para a sociedade, para todos que vieram participar e aí pode entrar também mais algum eixo que de repente a gente não visualizou durante todo esse estudo, então por isso a audiência pública, porque nela você consegue de repente acrescentar mais algum dado que porventura possa ter ficado fora e aí finalizando isso a gente emite esse documento, vai para a aprovação do governo, da Câmara e aí sim a gente coloca ele em prática. O PROMEI é um documento que não pode ser construído dentro de quatro paredes, a gente precisa trabalhar com a população, verificar qual é a demanda da população. Como eu comentei durante a palestra, eu sou de Belo Horizonte, então eu não tenho vivência aqui no município, então eu preciso ter essa noção de como as pessoas veem o município, qual é a necessidade real, como que a gente pode trabalhar para suprir as necessidades daquela região, quais são os pontos sensíveis, um exemplo, questão de resíduos sólidos, questão de abastecimento de água, parte relacionada à biodiversidade, conhecimento das pessoas em relação à biodiversidade, então é dessa forma que a gente faz, por isso que a gente faz tanto as oficinas quanto a audiência pública para poder ter esse contato direto, essa aprovação direta das pessoas com relação ao nosso documento. Após a apresentação, o público contribuiu com perguntas e sugestões. A nossa intenção é justamente transformar a visão da população com relação ao meio ambiente. O nosso foco principal é a gente fazer Angra ser uma cidade totalmente sustentável. Muito obrigada.